Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como fazer uma comida gostosa pro meu primo que ele tá morrendo de fome Dá tchauzinho, vai Dá tchauzinho, Felipe Vai Abre a boquinha que lá vem o aviãozinho Vai, põe na boca dele Abre a boca, abre a boca Vai, Manu, quando ele abre você põe Você usa a colherzinha pra raspar embaixo o que caiu Eu sei, mas tá no dedo dele Menos um pouquinho Vai pousar Abre a boca Manoel, você faz assim com a colher, ó Pra ficar lá dentro da boca dele Põe a comidinha do outro lado da colher Que é o lado que você tá aí na frente Puxa pra cima, Manuel Assim? Você não precisa pôr a colher inteira na boca não O aviãozinho, ó A colher limpinha Desse jeito Não precisa pôr a colher inteira não E aí raspa a colher assim, igual eu te mostrei pra cima Você tira pra cima a colher Pera, calma Olha, olha o que você tá fazendo Ih, gente Agora faz um pouquinho Tô cansada Segura o pratinho aí Olha que delícia É tudo que a gente tá fazendo? Olha, olha que delícia Tá com a perna dele aí Olha, olha o aviãozinho Abaixa a perna, menino Manoel, não deixa ele pegar não, ó Tira o prato de perto Aí derruba Olha aqui Olha lá, tá vendo? Abre a boca Abre o bocão Hum Abre o bocão Agora eu tô fazendo o meu trabalho Abre o bocão Abre o bocão Abre o bocão Abre o bocão Abre o bocão, Felipe Ah, o aviãozinho Segura Abre o bocão Abre o bocão Abre o bocão Abre o bocão